Puxa, mas quanta pompa! Para as circunstâncias. É, Adam, hoje nos formamos. É isso aí. Ferroamos. Arrasamos. Aleluia! Alunos, professores, distintas abelhas, deem as boas-vindas ao senhor Alvarelo Melo. Seja bem-vinda, turma de formandos da Colmeia City e das 9h15. E com isso concluímos essa cerimônia. Olá! E iniciamos suas carreiras nas Indústrias Melco. É para escolher o emprego hoje? Não, acho que é só orientação. Opa, segura. Mantenham as mãos e antenas dentro do carro o tempo todo. Mantenham as mãos e antenas dentro do carril em todo momento. Como é que vai ser? Minhas antenas estão tremendo. Bem-vindos a Mellex, uma divisão da Melco que pertence ao maravilhoso Grupo Hexágono. Nossa! Olha só! Olha só! Sabemos que vocês, como apigas, têm trabalhado duro toda a vida para um dia merecer trabalhar duro a vida toda. O Mel começa quando nossos valentes ases do pólen trazem o néctar para a Colmeia, onde a nossa fórmula ultra secreta tem a cor automaticamente corrigida, o aroma calibrado e as bolhas removidas para virar essa iguaria doce e suave com brilho dourado que todos conhecemos como... Mel! Uh, mas que broto. Ela é minha prima. Sério? É, aqui todo mundo é primo. Ah, é, tá. Na Mellex, nós estamos sempre lutando para melhorar cada aspecto da vida das abelhas. Esse é um teste de resistência para um novo capacete. Ah! 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 O salário dele é bom. É, mas não compensa. E aqui está a nossa mais nova invenção, o Krellman. Nossa, o que ele faz? Pega aquele peuzinho de Mel que sobra quando ele é despejado. Economiza milhões. É, a gente pode trabalhar no Krellman. Claro, quase todos os trabalhos das abelhas são simples, mas toda abelha sabe que até um trabalho simples quando bem feito é importante. Mas escolham direito, porque vocês vão trabalhar na mesma coisa até o último dia de suas vidas. E vão trabalhar na mesma coisa para o resto da vida? Eu não sabia. Que diferença faz? Aham? E vão gostar de saber que nenhuma abelha jamais tirou um dia de folga em 27 milhões de anos. Vocês vão nos matar de tanto trabalhar? Vamos tentar! Vamos tentar!